Muito bom dia, meu povo querido! Tudo bem com vocês? Esse malha tá bavo com a mãe, é? Tá bavo, é? Gente, a vida voltou ao normal, as crianças vão pra escola daqui a pouco, a Duda já foi de manhã. Vou organizar aqui, vou trocar essa roupa de cama hoje. Tem bastante coisa pra fazer, o dia tá lindíssimo. E eu tô passando pra desejar pra vocês aquele dia maravilhoso, aquela semana abençoada. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, seus projetos, suas finanças. Foi dia, esses dois dias, né? Foram duas noites, sexta e sábado. Foi muito gostoso aproveitar o final de semana, como vocês viram, acompanharam. Eu quero agradecer vocês pelo carinho, pelo apoio, pela compreensão, pelas inúmeras mensagens de carinho aqui conosco. Muito obrigada a todos vocês, gente. Deus abençoe muito. Ah, vou tirar esse esmalte, tô enjoada já desses esmalte, vocês não tem noção. Marquei unha com a moça pra amanhã. E eu vou aqui dar um organizado na minha vida. Arrumar casa, daqui a pouco fazer almoço. As crianças estão ali fazendo as coisinhas. O Carlos foi ali comprar um saco de lixo, o saco de lixo acabou. E eu fiz prepu hoje já no meu cabelo, pra dar aquela hidratada. Eu vou usar o cronograma capilar ali, a cutícula, pra hidratar meu cabelo hoje. E... cutícula não, medula. Enfim, já me perdi toda. Mas um ótimo dia. Que Deus abençoe muito a sua vida, gente. Daqui a pouquinho eu volto aqui pra gente poder começar. Depois que eu tiro todo... Todas as roupas de cama, né? As fronhas, o lençol, o que tava. Aí eu venho com lisoforma, assim, ó. Pra dar aquela... Respirada na cama. E aí eu vou começar aqui a minha vida, meu povo. Ali já tirei tudo que eu tirei, tá ali, ó. E vou... Lavar. Eu gosto de tirar e já lavo. Aí eu já aguardo, já limpo. Próxima vez já tá limpinho. Aí eu deixo aqui agindo uns 10, uns 15 minutos. Aí eu tenho também, vocês perguntam bastante sobre isso aqui, ó. Que é o... É o protetor de colchão. Eu gosto muito dele porque ele prende aqui de baixo. E tem umas... Tem umas que é muito mais difícil de colocar, né? Tem que fechar... Tem que colocar no colchão todinho. E é mais trabalhoso. Agora, esse aqui eu acho prático. Você só fecha aqui, ali do lado. Lá nas pontas. E protege bastante o colchão, gente. Evita manchas, ácaro. Faz tempo que eu quero arrumar esse box baú aqui. Mas pensa numa... Assim, falta de tempo mesmo, sabe? Porque às vezes eu tô na correria uma coisa, uma correria com outra. Aí eu tô escolhendo aqui qual que é o jogo de cama que eu vou colocar. Acho que eu vou colocar esse aqui, que eu gosto muito. Inclusive, vocês perguntam muito. Aline, de onde são os seus jogos de cama? Onde você compra os jogos de cama? Gente, a maioria aqui... É... Eu ganhei, né? De algumas marcas, de algumas empresas. Esse aqui, por exemplo, eu ganhei da Camesa. Camesa, ó. Ganhei da Camesa. Esse aqui eu ganhei da Camesa. Esse aqui eu comprei. Esse aqui, ó. Esse branco aqui. Esse outro branco aqui é branco, né? Mas esse aqui também... Ó, esse aqui... Esse aqui eu gosto muito dele. Esse aqui é da Tapete Arte. Que agora eu acho que nem é mais Tapete Arte. É o Instagram deles aqui, Tapete Arte. Esse aqui eu comprei... Eu não lembro do site. Mas, assim, eu não tenho um site específico. Eu só pesquiso, né? A quantidade de fios. Eu vejo comentários. É assim que eu encontro as coisas aqui, né? Minha irmã veio aqui agora em outubro. Eu dei tanto jogo de cama pra ela que eu tenho aqui. Que eu tava enjoada também. Tanto, tanto, tanto. Já tô quase fazendo a mesma coisa aqui. Desapegando desses aqui. Desapegando, né? De novo, porque em outubro eu desapeguei de uns seis ou mais. Pra depois eu poder renovar de novo. Porque ano passado eu não comprei nenhum jogo de cama. Nenhum. Não comprei. Então a gente acaba querendo andar, dando enjoada, né? E aí eu acho que vou fazer isso. E ali, ó. Aqui eu tenho... Hoje eu acho que eu tenho uns seis jogos de cama. Não sei. Mas eu vou... Quando eu for comprar, eu compartilho com vocês o site. De uma adinha aqui. Eu sei que vocês sempre querem referências. Querem indicações. E aí eu compartilho. Caso vocês estejam precisando, quando eu for comprar. Eu deixo o link aí pra vocês. Eu gosto muito desse aqui também. Tá uma bagunça, gente. Não repara a bagunça que tá aqui. Meu box de bagunça. Aqui eu acabo isolando tudo mesmo. Colocando tudo aqui dentro. Sem dó nem piedade. Mas eu sei que eu vou precisar me organizar certinho. Gente, tem meu banhozinho agora. Lá meu cabelo, ó. Só que eu vou desembaraçar ainda. Não desembaracei. E aí só que eu vou tirar esse esmalte aqui. Tô enjoada. Sem ter noção. Tô enjoada desse esmalte. Dei com almoço pras crianças ali. E aí, terminando ali, vou levá-las na escola hoje. Primeiro dia de aula. Sempre gosto de acompanhar as crianças no primeiro dia de aula. Acompanho. Gosto de deixar ela na sala, né? Conhecer a professora. Levar ela. Ver qual é a sala que elas vão ficar. E de lá eu já vou pra estética hoje. Vou lá na doutora Tati. Vamos fazer rádio frequência hoje. Vamos fazer procedimento que a gente tem feito. E depois eu volto pra casa. Hoje eu não fui pra academia. Tava muito corrida pra mim hoje. Cansada também, né? É... E aí, à tarde, eu vou ficar mais tranquila. Mais tranquilinha hoje. Bora lá, então, meu povo. As crianças estão ali já. Primeiro dia de aula. Volto àquela rotina de novo. E aí, depois, como eu falei pra vocês, eu vou lá pra moça estética daqui a pouquinho. Ótima, ótima tarde pra vocês. Vai começar a chover, gente. Uma chuvona vai cair aqui, viu? Trovejando. Mas dá tempo, dá pra fazer tudo certinho ainda hoje. Ó, ainda ficou esmalte aqui ainda. Meu dedo. Eu vou lá. Eu vou lá.